olá o cadeia tudo lindo com vocês e agora continuando bem usar franzeira e aqui nós vamos continuar a parte da fonte das brasas temos que ir para o alto e avante é só dar uma olhada para ver o que tem aqui e isso daqui é um atalho eu faço um azar por ali então ainda não posso o negócio é por aqui mesmo chegar lá no alto da montanha o caminho único até lá em cima e aí e aí o primeiro foi fácil em safari cabeça se qual é que a companhia na chisota com o danfo pica mago e eu na e penda um de maia na calunga daquilo aifani e se eu é a que se simuá kenzerra e me badilica sana daquilo badu ni kenzerra Squat aí E aí eu vacilando E aí O que é isso? e aí e aqui tá com cara que vai vir inimigo E aí 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 e ainda mais E aí Tio, nada malado 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 Ai, tem mesmo Mais um eco Temos uma olhada aqui para cima Temos um super Super embaixador de ponte Muito bem Boom. Qual é a emoção? E aí voltamos, de onde partimos, esperar o ícone de salvar. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, quinta que vem tem mais, continuar o caminho da ascensão, ascensão ascendente. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Tchau, tchau.